This is how I'm feeling And you can change it This is how I'm feeling And you can change it Right now Salve galera suave Aqui quem fala é o Michael E hoje galera a gente está aqui para um vídeo de Skywars no canal Que fazia eras e eras, anos e anos que eu não trazia, demorou? E vocês pedem em todo lugar, vocês pedem comentários Comentário de Instagram, comentário de Facebook, comentário de Twitter Tudo, 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 tudo que vocês imaginam vocês pedem em Skywars Então eu conto bastante com vocês aí, com um like, demorou? Deixa um like favorito aí para mim saber se vocês querem que eu continue ou não com Skywars, demorou? Mas é isso aí pessoal, não vou ficar falando muito não, vamos logo para a batalha e nóis! Bom pessoal, começou aqui então e vamos lá Eu estou no mapa Paris e opa, comecei bem hein moleque E eu não estou muito enferrujado nos Skywars, eu já joguei umas aí esses dias Não foi, na verdade nem hoje eu joguei né Foi esses dias atrás aí eu joguei uma partidinha Não saí muito bem não, não joguei meio mal Mas fazer o que né, vamos continuar aqui porque não pode parar né Ainda tem que destroçar tá Aqui não vai ter diamante, eu vou pegar um aqui mesmo Eu precisava de uma espada de dima Vamos ver o que vai acontecer aqui Se eu pegar uma espada de dima seria ótimo Aquele cara lá na ponta ó, ó fazendo ponte ó, ó como ele vai ó Tum, menos um Nice, já foi um moleque Tem outro ali É, eu tenho que ir para ele, se eu for para ele Esse cara aqui é uma boa Aí eu pego o diamante dele e já faço uma espada de diamante para mim Eu posso encantar lá no meio né Tomar cuidado só com flechada O cara tá mirando em mim não, não tá mirando em mim Boa, vamos rápido Eu tô meio enferrujado, tô me desculpem Se eu for jogar meio mal, se eu fizer cagada aí, demorou Mas é isso aí galera A gente não fica, não aprende a jogar para sempre né Tomara que tenha aqui, vai, vai moleque Empate diamantinho Brilha para nós Aí, nice Pegamos aqui Agora só precisa da madeira né Cadê, cadê a madeirinha Tem uma caixa de teba aqui no pente, madeira Ó, o cara pelo jeito tá indo para a minha ilha Se eu fizer a espada de diamante rápido Eu vou conseguir matar ele, tá Deixa eu, eu vou Calma, calma, calma Preciso fazer rápido sem espada Eu tô meio lerdo no craft, então me desculpem Tá tendo eco aqui também Tem um cara aqui da minha lado Ah velho Ah mano, olha isso aqui velho Sai fora Morri, vou morrer, vou morrer Matei Caraca, virei o jogo Meu Deus do céu Meu Deus Esses caras que focam Eu vou te falar velho Que coisa ridícula Cara, você é ridículo Mas dá nada Matamos o maluco aqui mano Mesmo com o foco dele aí Caraca, eu vou falar pra você que eu fiquei com meio coração Apavorei Agora não tem nem como mais comer pro meio Tá, vou jogar isso aqui tudo fora Pra não ficar ocupando espaço, né Joga isso aqui, isso aqui, isso aqui Não sei porque os caras pegam tanta coisa assim, velho É mó nada a ver isso Tá, e esse balde aqui deixa Boa moleque Eu tenho que ir pro meio Ó o cara na nossa ilha ali, ó Esse mesmo que não vai Esse monstro que não vai pegar Vem pro duelo Não Time é o cacete aqui É morte Matamos, eu vou comer essa última maçã E vou pro meio Eu preciso pegar aquela coisa Aquela mesa de encantamento lá embaixo, né moleque Vamos lá, rápido Opa, desce, desce, desce Ui, ui, ui Fecha E já vai indireto pro encantamento aqui, ó É assim que é a minha estratégia Ó, vamos ver Sharp desce 3 Nossa, moleque Vou até encantar o arco Eu não sei porque o Minecraft tá tão escuro Power Nossa Peguei mais o que? Flame Tá bom, tá bom Tá, vamos ver o que tem nesses baú aqui Eu preciso de uma calça, né Mais uma espada Flecha Opa Fion Tem um cara aqui Vai descer Beleza Pega a bota também pra não deixar pra ninguém Esse que eu coloco aqui Mais Esse cara tá explodindo tudo lá em cima, né A calça que eu vou precisar Aqui, ó Boa Tamo fudindo Pega isso aqui também Isso aqui Isso aqui Vou lá matar esse maluco, mano Não vou deixar ele Não vou deixar barato pra esses caras aqui não, velho Cadê? Ó o maluco aqui, ó Ó como ele vem, ó Ó como ele vem aqui, ó Morreu Tem outro ali, ó Ah, errei Muito baixo Nossa, velho Ele subiu na hora Tá, pega uma Massa Isso que eu precisava, moleque Peguei umas coisas boas Isso que eu precisava, mano Isso aqui Maçã Flecha Flecha E mais maçã Nossa, tamo rico Tamo full maçã Acho que esse alguém aqui tá bom pra nós Tá, beleza Pega isso aqui também Porque a gente pode precisar Tem uns maluco aqui em cima, né Tá jogando TNT em mim Vou dar uma flechada nele aqui, ó Ó Toma Lock Aí, ó Trouxa, ó Toma essa chumbletada Tomou um dano Tomou um dano Vai morrer na flecha Eu vou matar na flecha esse trouxa Cadê? Cadê? Mano, o cara tá correndo de mim Eu vou atrás dele Aqui não pode carregar, não Cadê ele aqui, ó Aí ele pega Me dá uma repulsão E joga lá embaixo Eu tô com os reflexos lentos Vou acabar morrendo aqui, ó Ó Já tô preso aqui, já, ó Só vai observando Só a cagadinha Ai, cadê? Ai, a minha espada Porta Cadê ele? Aqui, ó Aí, trouxa Aí, ô, trouxa Vai correr, babaca Isso aí Eu vou atrás de você, trouxa Eu vou Eu sigo Beleza A nossa minha esquentamento Tem que entrar aqui, né Vou encantar uma armadurinha pra nós aqui Quanto esse capacete aqui, ó Trinta Nossa senhora Meu Deus do céu Eu tô tacando coisa Nesse bagulho aqui, ó Fire protection Ai, ai, ai Sai, sai Você acha que você vai matar eu? Tô muito enganado Meu chapa Aqui é nóis Beleza Pega esse Bagulho aqui Joga esse aqui E eu tenho uma bota ali já no pente Vou encantar esse aqui, ó Trinta Protection Três Boa E só falta a botinha aqui pra nós É sucesso, ó Protection Três Boa Fechou Agora vamos pro duelo Vamos pra treta Eu tenho mais um capacete pra encantar Que esse capacete meu aqui não ficou muito bom não O encantamento Vamos ver se esse aqui vai ficar Perfeito Agora ele tá zica Vamos pro duelo Cadê? Nossa senhora Quebrado a escada, mano Vamos subir de novo Cadê os malucão aqui? Faltam Le restam um nego Só, ó Ele não é possível que ele esteja lá em cima Cara, né? Não é possível Nossa, mano Eu tô muito ruim nisso aqui Tá, eu vou tirar isso aqui daqui Vou pegar a bosta Cadê? Tá apontando Vamos ver, ó Tá apontando pra cá Mas se eu venho pra cá É, tá apontando Ah lá, ó Achei a figura, ó Acho que só resta esse milhante aqui, ó Ó, ó Ó como ele vai, ó Ó como ele vai aqui, ó Ó, ó Combate Vai morrer, vai morrer Perdeu Boa, moleque 275 A gente deve ter matado uns 6, 7, cara Sei lá, nem sei Mas tamo pra caramba Vamos pra mais um, galera Bom, pessoal Começou aqui então Mais uma partida E vamos lá Nossa, agora meus itens Saiam uma merda completa Beleza Vamos pegar tudo aqui As paradinhas Pega isso aqui Isso aqui Boa Tamo pra... Ah, merda não tá, né, mano Tá uma medião, né Os caras já estão dando flechada ali Eu tô lerdo Porque se eu tivesse rápido Eu já teria pegado os bagulhos Já pra tá fechado nesses malucos Eu preciso de gente fazer diamante também E vamos ver se eu acho uns diamantinhos aqui E o que eu quero fazer? Agora eu quero, mano Eu não quero ir pro meio Eu não sei se vai ser necessário Mas eu quero matar muito Tipo, eu quero ser o Disque Morte O Disque Entregador de Morte Entregador de Pista, não Entregador de Morte aqui Eu vou matar todo mundo Eu vou entregar as mortes Cadê? Ó, tem um maluco aqui do meu lado Com boa armadura Só que eu não mato ele Porque minha espada tá ruim Então eu vou tomar pau dele Beleza Eu vou ter que ir pro meio mesmo 17 segundos Tem um cara lá Esse cara tá muito na ponta Eu podia dar uma flechada nele aqui, ó Ó, ó Tem que acertar duas aqui, ó Boa Vai, vai, moleque Uia Uia Combamo na flecha Como o Sr. Ravanha diria Combamo Nossa, agora Deu três fechadas nele Nossa, agora Será que eu vou lá? Não, eu vou pro meio Não sei Acho que eu vou pra cá, hein Vai aqui mesmo, ó Ó, agora não é pega Vai Tá ferrado Não, não pode derrubar Não pode derrubar Não, não Matamos Nice, nice Não derrubamos o item dele não Por favor Diga que não Nice, nice, nice Precisa dessas armaduras aqui Pra ficar forte Boa Tem uma botinha aqui É, velho Não foi muito bom não, hein, mano Aqui, ó Tem um cara Ai, tem um maluco ali, ó Ó, ó Na ponte ali, ó Toma Boa Matamos Boa, moleque Menos um pra conta Só que eu não fui pro meio, né Marquei Devia ter ido pro meio mesmo Ah, se bem que não Os caras, ele não tá muito forte Só que não tem como eu ver Os caras tá me focando aqui, ó Valeu pelas flechas Valeu, valeu, valeu Nós Valeu pelas flechas, maluco Tem um maluco indo pro meio É, eu vou ter que ir lá, mano Tem que buscar esse fera 10 aqui, ó Vamos lá Apesar que eu acho que eu vou tomar flechada aqui Não sei Espero que não tenha nenhum maluco do meu lado aqui dando flechada Quietinho, meu Sai fora Explodiu todos os baús Ah, se for ver foi uma boa Tipo, de repente eu ia pro meio Os caras explodiam o baú E eu ficava com aquela armadura bosta Pelo menos eu quero ter uma botinha ali a mais Pra um negocinho Pra eu ficar mais fortinho Tá, tá bom, tá bom Tá, eu tenho que ir pro meio então assim Vamos lá, moleque Eu sei que eu consigo Volto um pouco só pra Observar como que tá aqui o esquema Proceder Tem um maluco lá, né Acho que deve ter só esses dois Seis vivos ainda, tá dizendo aqui Nossa senhora Tem muita gente Sai Sai Sai, maluco Cadê ele? Nossa, é dois Matamos um Combado 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 Nossa senhora Moleque Combado Hard Beleza Quero que eu tenho uma coisinha melhor aqui Espadinha mais de Leverson aqui Capacetinho da hora Coloca uma maçãzinha Perfeito Esse pá não ganhou esse joguinho aqui Moleque Tem um maluco ali Vamos ver onde tem outro Tem ele ali só, hein, mano Dois vivos Ah, eu e ele, ó Eu e esse comedião aqui, ó E aí, trouxa Toma combada de flecha aqui, ó Tá lagado Tá lagado, vai tomar combada Ai, errei Errei a flecha, não quero lagar Nossa senhora Toma Combada de flecha aqui, ó, moleque Toma Toma Na cara Toma Vai morrer Ah, não Agora eu vou lá exterminar ele aqui, ó Só que, ó Combado Será que ele vai pra lá? Não conseguiu? Aqui não Boa Ganhamos, moleque Eu tô muito bom Entre Sky Wars Nice, maluco Nice E eu tô lá pra 235 Boa, maluco Vamos só mais uma Só pra fechar Bom, pessoal Começou aqui então mais uma E vamos lá Agora vamos ver se eu consigo Pelo menos entregar As comidinhas pros caras Agora eu tenho uma maçãzinha Acho que os caras vai querer, né, moleque Espero que sim Nossa, velho Deixa eu ver tudo No meu inventário aqui, mano Caguei 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 na lentidão aqui já, ó Era pra gente ter ido rapidão aqui Já mijei tudo Beleza Nossa, que meio estranho, velho Que que é isso, senhor Que treco é esse? Toma Ai, o que que tem embaixo aqui? Tem como ver Isso aqui, ó O que que tem aqui? Tem uns dimas Uns negocinhos Tem uns periquitinhos aqui, ó Pichu Uns bagunzinhos Ó, maluco Ah, você quer disputar flecha comigo? Eu sou o Loki Você tá esquecendo aqui Porque aqui é o pai, né? Aqui é o pai Toma Ah, carregou já Trouxa Beleza Como que eu vou pra esse meio, velho? Eu nunca joguei nesse mapa, mano Tenho medo de bater em qualquer lugar ali, ó 15 segundos ainda Pra gente poder ir pro meio Ó o cara lá, ó Ó o cara aqui, ó Isso aí Passa aqui, ó Ó, passa aqui, ó Trouxa Ué, hacker, lixo Ah, o cara é hack, velho Olha isso aqui, mano Que lixão Hacker, lixo, velho Sem mancada Que podre, mano Quem gosta, mano Cada cara nesse jogo O que que eu vou te falar? Ó o cara aqui, ó Nem me viu Nem me viu Pegar na comba aqui, ó Nas costas Moleque combado Matamos Boa Pegamos aqui, ó Pega Ai, tem, ó Peitoral coloca Boa Se dá em espada Peitoral Coloca Aí, boa Ó o cara aqui, ó Ó o maluco aqui, ó Nossa senhora Ele tá muito forte Ai, ai Ai, desce aqui Desce aqui Desce aqui Ai, ai, ai Cara forte Nossa senhora Nossa senhora Que cara forte Meu Deus, você deve ser o hacker É o hacker Beleza Vou tocar o atleta com o outro ali, ó Nossa, mano Ó o hacker, velho Como ele vai, mano Eles vão subir aqui Antes que esse hacker do caramba Pegue Aqui tem alguma espada Tem uma espadinha melhor aqui, ó Vou colocar essa aqui mesmo Boa, moleque Essa espada aqui é melhor Você quer... Sai fora, ó Sai fora, menina Rala a peita aqui Rala, rala Combada Combada Boa, matamos Paceita, coloca Boa, moleque Eu só preciso de uma espada, mano Se eu pegar a espada é sucesso Espada de dima Por favor, vem Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Espadinha de dima Vem Por favor, vem pro pai Espadinha de dima Só isso Ai, meu Deus do céu Não veio nada Chegou Não sei o que eu faço agora Sem espada de dima, mano Tá, mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu posso pressentir Tá, demorou Vamos ver se tem alguma coisinha aqui Tem uma espadinha de iron, mano Nem pra cheiro Tá, tem um maluco passando a ponte lá, ó Acho que ele... Boa Ah, é hack, mano Ah, velho Mano, o que esses caras tem, velho? É lag? É hack? Ai, ai, ai Sai, sai Chupete Engola Ai Tá forte, tá forte Tá forte o Capitão América Nossa, combado Mas o Capitão América Isso quer treta? Boa, moleque O Capitão América é onde? Combado, combado Aqui, ó Ai, mano Os caras estão vindo em duplo Pra frente de mim, velho Beleza Vamos pegar esse maluco aqui, então, ó O Capitão América Tá fugindo, ó Ai, velho Sai fora Vem, vem pra treta Nossa, mano Esse cara aqui, velho Esse aqui é o hacker, eu acho, mano Tá complicado Não, não vai matar Não vai morrer Não vai morrer Ferrou Não vai morrer pro hacker Comer uma maçãzinha, então Boa Ele correu Vou com a maçã Boa, moleque Esse cara tá correndo Aqui a treta tripla, ó Boa, moleque Vamos lá Ai, o Capitão América Isso quer vir doé lá? Beleza, tão bem, então Vem, Capitão América Deixa eu combar o Capitão América Ah, ele tem espada de jima Ele é melhor que eu Ai, ai, ai Ele vai matar Agora ele morre na lava Deixa eu sair correndo Come a maçã Come a maçã Morreu Morreu, morreu Matamos Matamos o Capitão América Beleza, moleque Ai, ai, ai Calma, calma Conseguiu matar um Boa Ele se matou na própria lava E tem outro aqui, mano Cadê o outro maluco? Tem dois vivos Eu e aquele cara Se eu achar um espada de diamante aqui Se eu achar um espada de diamante É sucesso É o que eu preciso O maluco tá vindo Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Como ele vem Olha o hacker Esse aqui é um Será que ele é hacker, velho? Não sei Ele comba muito, mano Nossa senhora Esse cara aqui é difícil, velho Combado Combado também? Também com bem? Ah, velho Olha esse cara aqui, mano Esse cara tá me tirando, mano Ah, olha esse maluco, velho Ah, mano Esse cara aí, pelo amor de Deus Sem mancada, velho Esse cara é um Merda, mano Sai, seu merda Sai, seu merda Você quer lutar? Você toma combo, então Vem, vem pra luta Vem pra luta, seu babaca Vai correr de mim? Quer correr? Quer correr ou trouxa? Quer correr ou trouxa? Vem Vem pra treta aqui, ó Vem Toma Toma Eu queria ser seu amigo Você não quis amizade comigo Agora você vai morrer aqui, ó Tô na perseguição, moleque Perseguição aqui, ó Combado Morto Se ele jogar enderpew Eu vou atrás Aqui, ó Eu venho atrás Eu venho atrás Eu venho atrás, maluco Pra caçar o Z Sou, sou mosta Forra pra mim Eu sou entregador da skill Sou a morte Eu mato todo mundo Ah, beleza, galera Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixa seu like Demorou Pra mim saber se vocês estão gostando Ou não de Skywars ainda Demorou? Então é isso aí, pessoal Eu vou indo nessa Beijos pra vocês Amo todos E é nóis Tchau 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 Tchau